Use e abuse de sentimentos dos seus clientes que já experimentaram aquilo que você vende. O que são esses sentimentos? Tá aqui. Vídeos, depoimentos. Nada vende mais do que o seu cliente falando de você. Pra você vender um serviço, você deve encontrar hoje arquitetos aí na sua cidade. Tem um arquiteto recém-formado que cobra dois a cinco mil reais um projeto. E tem aquele cara já consolidado que vende aí, tá vendo essa casa bonita? Que ele construiu, esse arquiteto que construiu, com a planta que ele construiu, que ele desenhou pra você. Só que o projeto que ele cobrou é de cinquenta a cem mil reais. A mesma coisa com um advogado, com um médico, com um palestrante, com um consultor. Todos os profissionais liberais hoje, eles vendem serviços e você tem que se posicionar. Se você quer vender acima, na média ou abaixo do mercado. E a última...